Fala galera do canal, e aí como é que vocês estão? Bom galera, sabemos que vamos morrer algum dia, isso aí é mais que normal né? Mas, e se você morresse na hora H? Bom galera, aqui eu trago pra vocês 7 casos de pessoas que morreram durante o sexo. Primeiro, o choque fatal. Algumas pessoas gostam de sentir dor durante o ato sexual, e isso não era diferente com o Christian Taylor, de 29 anos. A mulher que morava na Pennsylvania, Estados Unidos, levou um choque fatal quando seu marido, tome de 37 anos, com o uso de um cabo de secador de cabelos, aplicou uma descarga elétrica acima do que ela suportava. Ambos utilizavam regularmente a eletricidade para dar uma faísca a mais no amor, mas o choque da noite de 23 de janeiro de 2008 foi o último que Christian sentiu. Tobe foi acusado de homicídio involuntário. Dois, o pepino assassino. O uso de vegetais fálicos para as brincadeiras eróticas é uma prática adotada por muitos casais. Ainda que não seja tão recomendável, o alemão Oliver Dietmann, de 46 anos, estava enfiando um pepino na vagina da sua esposa, Rika Varna. Também de 46 anos, quando resolveu que ela deveria colocar o alimento na boca. Só que nessa hora, Dietmann sentiu um cheiro de queimado e correu para a cozinha. Ele havia esquecido uma carne no fogão, a qual seria dada ao cachorro. Ao voltar para o quarto, o homem encontrou a esposa inconsciente. Rika havia sufocado com o pepino entalado na garganta. Entrou em coma e morreu. O homem foi acusado de homicídio por negligência, mas não chegou a ser preso. 3. A asfixia autoerótica A placa de cortar o suprimento de ar nos pulmões para ampliar o prazer sexual é conhecida como asfixia autoerótica. Porém, ela vitimou o conhecido ator David Corradine, o personagem título de Kill Bill. Ele foi encontrado em um quarto de hotel em Bangkok, na Tailândia, com uma corda em volta do pescoço e dos genitais. A causa da morte foi atribuída como sendo acidental. O ator também é conhecido por estelar a série Kung Fu dos anos 70. 4. A overdose de Viagra Duas mulheres desafiaram o russo Sergei Tuganov, de 28 anos, a uma maratona sexual de 12 horas. Caso completasse o serviço, ganharia uma aposta de 4,3 mil. E ele executou a maratona com prazer. Porém, para isso, ele tomou uma quantidade absurda de Viagra e acabou morrendo de ataque cardíaco, pouco depois de terminar a jornada sexual. 5. O estupador de violência que conheceu o significado da palavra karma Depois de passar 22 anos preso por molestar uma criança, o homem, Isabel Chaveiro Guietes, de 53 anos, que pesava mais de 110 kg, invadiu a casa de uma senhora de 77 anos para estupá-la. Ele começou a acariciar e parou logo em seguida, dizendo que não estava se sentindo bem. Parou por um instante, tomou fôlego e tentou continuar com o crime, mas acabou caindo desmaiado. A vítima conseguiu fugir e ligar para uma filha, que por sua vez chamou os policiais. Ao chegarem à casa da idosa, uma surpresa, Guietes estava morto, provavelmente vítima de um ataque cardíaco. 6. O político que morreu enquanto fazia amor com a ex-namorada do filho Em junho de 1987, um então líder do Partido Liberal Australiano, Sir Billy Cheney, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Sydney. Ele estava quase completamente nu. A camisinha conta como vestimenta e a suspeita é que Cheney tenha sofrido um ataque cardíaco. Sua companheira fugiu do local para evitar polêmicas, principalmente por ser ex-namorada do filho de Cheney. 7. Os papas que morreram fazendo sexo A igreja católica possui um histórico de escândalos sexuais milenar. Acredita-se que o Papa Leão VII, cujo pontificado aconteceu entre os anos de 936 e 939, tinha ocorrido de um ataque cardíaco enquanto fazia sexo com uma namorada. Já o Papa Paulo II, ocupou o posto máximo da igreja entre 1464 e 1471. Ele também morreu de um ataque cardíaco e muitas pessoas acreditam que isso aconteceu enquanto ele era sonomizado por uma coroinha. Ele também morreu de um ataque cardíaco e muitas pessoas acreditam que isso aconteceu.